Sei que eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha o que quer Eu sou uma fé de pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa Eu tenho veneno no doce da boca Eu tenho demônio guardado no peito Eu tenho uma fata no brilho dos olhos Eu tenho uma louca Sei que eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer Eu sou uma fera de pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa Eu posso te dar um pouco de fogo Eu posso prender você meu escravo Eu faço você e isso sem medo Eu posso fazer você ficar louco